E chegamos na sexta-feira, amanhã sábado, se liga dia a dia na igreja, você estava pensando em ficar em casa, de buenas e tal, não, 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 vá amanhã na igreja, na classe dos jovens e faça uma lição bem agitada, bem comentada, beleza? E eu quero ler para vocês um versículo, na verdade não é um versículo, é uma citação de Ellen White, mas é bem interessante, está na nossa lição de sexta-feira, primeiro, segundo, no terceiro parágrafo diz assim, Os seguidores de Cristo não devem desprezar a riqueza, devem considerá-la como um talento confiado pelo Senhor, mas devemos ter sempre em mente o fato de que Deus não nos deu riquezas para usá-las segundo o nosso próprio gosto, para satisfazer o impulso gastando ou retendo de acordo com nossa vontade. Por que eu quero falar sobre esse assunto hoje? Porque é o seguinte, às vezes a gente prega a respeito de dinheiro na Bíblia e a gente dá a impressão de que o dinheiro é uma maldição. E às vezes alguns querem exaltar inclusive o fato de que não tem nada na vida, não há pecado nenhum de não ter nada, mas há um pecado sim no fato de você não dar o seu melhor para que você possa mudar de vida. Não existe nada de mal, mas também não existe nenhuma virtude nisso. E aqui nesse texto é interessante que fala assim, ei, não tem nenhum problema você querer ser rico. E eu estou falando para você, jovem que está começando a vida, você tem que desejar se dar bem financeiramente, crescer financeiramente, não há nenhum problema nisso. Lembre-se, eu desejo mais, desde que isso não venha sacrificar os meus valores e a minha intimidade com Deus, ok? Primeiro ponto. Segundo ponto, a partir do momento que eu tenho essas posses, que eu tenho esse dinheiro, que eu entenda de que isso não me pertence. Mas é porque eu tenho um dom de Deus, que Ele me concedeu essas bênçãos e agora isso que está na minha mão possa ser bênçãos para a causa de Deus e para as outras pessoas. Ou seja, você não vai ter um coração egoísta. Sendo assim, não há nenhuma dificuldade. Então que Deus possa abençoar a sua vida, que você possa crescer financeiramente cada vez mais e que você possa ser uma bênção na igreja que você está. Que você possa ser uma bênção para a sua família, mas que você não seja dominado pelo amor ao dinheiro, porque daí é muita tristeza e não é legal. Beleza? Semana que vem a gente se vê. Beleza?